Tá com fome, rapazinho? Tá com fome, rapazinho? Tá com fome, rapazinho? Tá com fome, rapazinho? Fala quando? Nunca, John. Me enterra nesse queijo. Já vou me adiantar na desculpa. A cumilancia que você vai ver não vai ser bonita. Se você tem criança pequena, agora é hora de tirá-las da sala. E aí, filhote? Esse é o Vic. Ele é o meu pai. Já pulou de um trem? Eu nunca pulei. Nossa parada. Sério? Onde? Pensei que ele estivesse esperando. Eu mereço estar com alguém como eu. Eu mereço. 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 Eu mereço.